Bem-vindos ao canal Saber Capixaba, a série Gotas de História, nosso episódio terceiro, que trata da República e de Jerônimo Monteiro. É bom chamar a atenção para um fato. Os velhos coronéis republicanos eram homens muito vinculados ao progresso, eram homens muito vinculados às realizações. Ele tinha uma base na tradição, uma base política eleitoral na tradição muito forte, mas também era um progresso. Jerônimo é um exemplo disso. Vamos à tradição. Nasceu na fazenda Monte Líbano, filho do coronel Monteiro, irmão de Bernardino Monteiro, que foi presidente do Estado, irmão de Dom Fernando, que foi bispo do Estado, cunhado de Florentino, que também foi presidente do Estado, ou seja, uma velha oligarquia republicana. Ele chegou ao poder em 1908 eleito, naquelas eleições como se fazia na República Velha, mas chega ao poder e, uma vez o poder, ele moderniza muito o nosso Estado. Primeiro ele cria a simbologia que o Espírito Santo hoje tem, trabalho com fio, a bandeira, as cores da bandeira, o hino do Espírito Santo, toda a simbologia, as armas do Estado, toda essa simbologia republicana, criação dele. Mas também uma cidade republicana que ele cria, uma cidade moderna. Ele constrói o Palácio Anchieta, onde havia antes, ele reforma o antigo Colégio dos Jesuítas, e constrói o Palácio Anchieta, compra a Igreja da Misericórdia e faz o Congresso Legislativo, depois a Assembleia. Ele constrói o Parque Moscoso, e ele dota vitória dos elementos de uma cidade moderna, luz elétrica, água encanada, esgoto, chafarezes para as pessoas mais pobres pegarem água, bondes elétricos, a Santa Casa de Misericórdia, o cemitério de Santo Antônio, são exemplos disso. Então, voltamos ao nosso início. Jerônimo Monteiro é uma expressão acabada do coronelismo capixaba. Um homem com um pé na tradição e um pé no progresso. E se você está gostando dos personagens aqui apresentados, sugira o próximo. Eu peço que vocês, nos comentários, sugiram que personagens nós deveremos abordar aqui. E se você está gostando do coronelismo capixaba.